Música Olá, seja bem-vindo ao nosso momento cultural especial Flipipa 2015. O programa será todo gravado aqui da Praia da Pipa. Você já tem o gostinho aí dessa maravilha de cenário, que é essa praia linda, Praia da Pipa. E a gente vai mostrar todos os detalhes. Lembrando que esse festival literário é uma realização da Fundação Hélio Galvão, em parceria com muitas pessoas, com muitos parceiros. Um deles é o Sesc. E o Sesc, mais uma vez, está aqui com ações. Nós vamos mostrar todos os detalhes para você. Fica por aí, não perde, tá ok? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse Flipipa 2015. Música E aí, gente, tá animado? Bastante animado. Chegamos agora, estamos fazendo imagens aí de produção, né, garantindo. Mas o programa tem muita coisa aí. Fica por aí. Vai, vai. Vai ser bom. Vai ser bom. Valeu. Tá, tá pronto. Goiagra. Goiagra. É, deixa a história. Vamos entrar, vamos entrar. Tudo certo? Tudo certo. Vamos embora. Simbora. Já estamos, então, na frente do Espaço Pipa Open Air Local, onde está acontecendo a sexta edição da Flipipa, o Festival Literário da Praia da Pipa. E eu estou te convidando agora para conhecer conosco, né, esse espaço muito bonito, grande. Aqui, ó, já dá uma olhadinha aqui desse lado. Fica a Bibliossesc, que a gente vai mostrar depois todos os detalhes para você. Desse outro lado de cá, tem um espaço de convivência, onde as pessoas possam lanchar, fazer um lanche, um alimento aí. Que é bem legal, da outra vez não tinha, né, do ano passado. O espaço é bem grande. Ali, ó, fica os estandes, tem o Sebo Vermelho, tem o pessoal dos Jovens Escribas também. Eles ainda estão se arrumando, né, nós estamos gravando, hoje é o segundo dia, né, durante a gravação. Estamos fazendo a gravação no segundo dia. Ali é o palco principal, onde mais tarde tem shows aí com atrações. Aqui, ó, o pessoal do Sesc já está fazendo uma ação também, que a gente vai mostrar ao longo do programa, que vai ser todo especial daqui. Lá no finalzinho, olha, é onde acontece a contação de história também. E aqui, desse outro lado, é o Cine Sesc, uma das novidades aí desse Flipipa, é o festival no Evo, a Mirada, que também está muito legal. Tudo isso você vai conferir a partir de agora, fica por aí. E a janela abriu? Ora, 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 essa, seu mosquito Frederico, quantas vezes você vai entender que as portas e janelas da vida só se abre para quem sabe falar as palavras mágicas? Ora, ora, essa, seu mosquito Frederico, para de ser um mosquito lambido, mosquito metido, fala as palavras mágicas, pô. Esse é o Galdense, um ator contratado do Sesc, mas, nesse caso, quem está fazendo a contação de história é o Nino, o personagem feito pelo ator. Vou dar uma rodada aqui entre as criançadas, só tem pequenininho, gente, para ver o que eles estão achando. Eles estão bem animados, viu? Vou sentar aqui do lado deles, vamos ver aqui. É, aqui, aqui. Aqui, o que está achando? Tudo bem. Está gostando do Nino? Sim. E você, o que está achando do Nino? Bom. O que você está fazendo aí? É o canguru? Não, o jacaré. E aqui, olha só, vamos ver, o pessoal está animado mesmo. E esse bichinho? Que bichinho é esse? Um touro. Muito bem. E gostaram, gostaram, estão animados. E, novamente, o mosquito gritou para a janela. Ô, janela lá! Ô, janela lá! Sai da frente, Tê! Sai da frente, Tê! Agora! Agora! E a janela saiu? A janela não saiu do lugar. Gente, o Galdêncio, né, o Nino, na realidade, acabou aqui já de fazer a contação. E eu puxei ele para cá para a gente bater um papo e saber o que é que tanto tem nessa Mala Encantada aqui. A Mala Encantada é um projeto que a gente tem no César São Paulo do Potengi, na biblioteca de lá, juntamente com o Pedagógico, onde a gente trabalha histórias, projetos, é muito legal, inclusive o desenvolvimento da leitura, né, e o prazer e o gosto de despertar esse gosto pela leitura das crianças. Então vamos descobrir o que tem nessa Mala Encantada? Vamos pedir para o Nino mostrar. Nino, mostra para a gente. Tem muita coisa, tem muita coisa assim bacana, olha só. Não, mas para a gente abrir tem que cantar para a Mala, ela só abre cantada, é isso. Como é a música, então? É assim, ó. O que será, o que será, que a Mala Encantada vai nos mostrar? O que será, o que será, que a Mala Encantada vai nos mostrar? Não, Julieta. Aqui dentro da nossa Mala tem vários objetos de contação de história, inclusive livros, livros também. E esses são objetos que eu utilizo para que a criança possa despertar, sabe, despertar o aprendizado, despertar o conhecimento. Eu utilizo objetos diferenciados para fazer um grilo, por exemplo, né, e a criança vai se apaixonando pela história, no ato de contar e de ver alguns personagens. E além de Nino, tem outro companheiro meu, se chama Nininho, que ele também adora contar histórias, né. E dentro disso também tem o cheirinho super secreto, que é o cheirinho da história. É muito bom esse cheirinho, isso sim. E assim, a gente trabalha várias coisas, tem história dos três porquinhos, tem vários outros tipos de elementos que servem para contar essas histórias. E dentro é onde eu tiro todas as histórias, a partir dos livros. É isso aí, gente. O Nino, né, ensinando as crianças a ler e a se divertir ao mesmo tempo, né, Cícara? Com certeza, porque ler também é muito bom e muito divertido, e com animação e contação da história mais ainda. Obrigada. Obrigada, tchau. Mas Romeu era muito curioso, queria conhecer todas as flores do mundo, todas as flores. Seu amiguinho, o Ventinho, estão sentindo o Ventinho? Ó, seu amiguinho Ventinho falou. Romeu deu uma risada azul e Julieta, uma risadinha amarela. Gente, olha só, do lado aqui da contação de história tem essa casinha aqui, mas o que é essa casinha? Vamos ver o que é. Pega aqui a gavetinha, ó, puxa, nossa, são poemas. Vamos pegar um para ler, vamos ver aqui, ó, vamos lá. Deixa eu pegar um aqui. Seguinte, diz assim, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque já está cansada, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Essa poesia é da Marina Colassanti. Mas se você não quiser poesia, você pode deixar um recado para um amigo. Olha que beleza. Você vem aqui, ó, tem outros recadinhos aqui, vou deixar um recado aqui. Está aqui o meu recado para o meu amigo Marcos Barros, que está me filmando. Marcos, você é um ótimo cinegrafista. Não repara letra não, tá, gente? Foi muito rápido. Foi para aqui para o meu amigo Marcos Barros. É isso. Fica à vontade. Você também se diverte no Flipipa. Gente, aqui mais uma graça do Flipipa, eu vou ficar aqui tirando uma foto. Eu sou o menino, a Gabi é o índio, é isso, Gabi? Eu sou a índia. Ah, é uma índiazinha, eu também. Ó, é o seguinte, Gabi, a gente está voltando a ser criança, tem que ser divertido, né? Uma vez criança, sempre criança. Sempre criança, mas vamos embora. Porque, na realidade, a gente veio para cá porque exatamente aqui acontece o Cine Sesc, que é uma das novidades do Flipipa. Esse ano é o festival Nueva Mirada. E são mais de 10 países com filmes que serão veiculados aqui. Na realidade, já foram veiculados, né? Porque a Flipipa passou, por exemplo, hoje, quinta-feira, o dia da nossa gravação. Vai ter filme, olha, da Suécia, teve de manhã, né? Que estamos gravando à tarde agora. Filma da França, mais tarde à noite. Tá vendo? E agora está rolando curtas de animação e eu vou dar uma olhada a ver o que está rolando. Vamos lá. Quem pode explicar o filme para mim? Quem que assistiu o filme? Quem que achou? Legal. Como era a história? Era uma galinha que comia o milho, que não gostava e derramava. Então, gostam de cinema? Vocês gostam de cinema? Sim. Vim para o Flipipa! Ó o pé, papai. Quem, papai? Hum? 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 Gente, outra novidade do Flipipa 2015 foi a criação de uma rádio, rádio difusora Flipipa. Aqui é o Isaac, ele vai explicar que ideia foi essa, o que eles bolaram, o que rolou nessa rádio aqui, nessa edição. E aí, Isaac, o que vocês prepararam para esse Flipipa 2015? Que novidade foi essa? A gente tem aqui uma difusora, né? Aquele conceito antigo de rádio difusão. E essa difusora propaga som em todo evento, né? Então, a gente faz anúncios através da difusora. Isso também dá para as pessoas a possibilidade de conhecer essa parte mais antiga da rádio difusão, né? É uma inclusão cultural completa, né? Quero falar alguma coisa também. O que eu posso falar aí na rádio para o pessoal captar aí? Ah, você pode falar qualquer coisa. Anuncia que você está aqui, que a TV Assembleia está gravando tudo, participando com a gente. Está tudo maravilhoso. A partir desse momento, está aberta a nossa difusora para você. Então, você, Priscila, por favor, faça as honras. Gente, já estou no ar, já estou no ar. Sejam muito bem-vindos ao Flipipa 2015. Nós somos a equipe da TV Assembleia. Estamos no momento cultural. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Aproveitem essa oportunidade de acesso à cultura e à leitura de graça. Valeu! Obrigada a vocês. É isso aí. Flipipa 2015. Hoje, no momento cultural, com a TV Assembleia, nome de Priscila, fazendo a participação nesse momento da rádio Flipipa, tocando a nossa programação cultural. Este é o Flipipa 2015. E aqui nesse espaço é onde fica a tenda dos autores, local onde se reúne os maiores autores, os escritores nacionais e também regionais, para conversar com a plateia e expor seus pontos de vista, de determinados assuntos, já pré-estabelecidos, tudo de acordo com a agenda do Flipipa 2015. Essa tela bonita foi feita pelo artista Flávio Freitas. Ele que é carioca, mas vive aqui em Natal. Inclusive, nós mostramos há pouco a matéria com o Flávio. E ele retratou aqui os dois homenageados do Flipipa esse ano, que é o Chico Antônio, que está aqui desse lado, e do outro lado o Mário de Andrade. É isso aí, Flipipa 2015. Gente, vou conversar agora com a Patrícia Barbosa, ela que é escritora especializada em literatura para adolescentes, já são mais de 12 livros lançados, e aqui na Flipipa é a primeira vez. Patrícia, o que você trouxe aqui para esses adolescentes que te assistiram no Flipipa? Eu vim conversar com eles sobre a minha série que se chama As Mais, tá? Mas é a sigla da amizade, formada pelas iniciais dos nomes dessas quatro amigas, que é a Amy de Mari, a de Aninha, e de Ingrid, e de S de Suzana. A Mari é a pagadora de micos da história, que gosta de teatro. Para parar com essa história de que loira é burra, eu botei justamente a loirona, cabeluda, dos olhos azuis sendo a nerd. Temos a romântica e a atleta. Então, são quatro personalidades diferentes, que fazem um grupo bem legal de amigos. Patrícia, eu queria que você falasse agora sobre essa literatura especializada. Quando você está escrevendo, você se inspira na tua adolescência, ou você, no que você observa no seu redor? O que você presta atenção na hora que você está colocando isso na literatura? Eu costumo brincar que a adolescência é a mesma, desde sempre só muda a tecnologia e a trilha sonora. A minha mãe era o Elvis, a minha bafa, deixa eu ficar quieto. Mas, assim, tem várias coisas que eu peguei também da minha adolescência, eu não vou dizer que não, mas eu sou muito observadora do que acontece. Eu converso muito com os adolescentes em palestras que eu dou nas escolas, nas feiras do livro, sessões de autógrafos, e também através da internet, através das redes sociais. Então, eu tenho essa oportunidade de trocar ideias com eles, e é bem legal. E aí, alguma percepção específica aqui para Natal, dos adolescentes? Eles conversaram com você, você bateu um papo, trocou bola? Eu acabei de bater um papo com uma galera grande aqui agora, foi bem legal, bem divertido. E uma molde de palestra é mais ou menos o mesmo. E eu percebi que, independente do sotaque, da cidade, a adolescência realmente se repete. Então, eu consegui identificar como que eles se relacionaram com os personagens que eu apresentei. Então, foi bem legal, foi bem positivo, eu gostei. Foi muito bom. Você assistiu a entrevista da Patrícia? Assisti. O que você achou? Ela é muito legal, muito engraçada, adorei. Pegou algum conselho, alguma coisa que você vai seguir? Sim, muitos. Tipo o quê? Dá um exemplo. Deixa eu ver. Ah, do livro dela, a imaginação. Eu vou pegar um pouco da imaginação dela. O que você acha de ler, leitura? O que você acha? Para mim, o princípio de leitura é a sabedoria. Que a gente vai ficando mais esperto na leitura, lendo os livros. A gente deu uma pausa agora, né? Porque o César Ferrario já está saindo. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Enquanto isso, a equipe está se estruturando, estando acalibrada nas forças. Tipo o Marcos Barros, dá uma olhada. Marquinha está aqui calibrando, né, Marcos? Estou descansando já, depois do dia todo o trabalho, hein? Vamos embora. É verdade. Está aqui, ó, o Cleito também, sentando numa descansada. A Gabi e ela também conversando com o pessoal, né? O Dionísio, o pessoal, para a gente arquitetar sonora. E a gente também está aqui. Isso aí não retrata muito o que a nossa equipe está fazendo aqui. É verdade. Fato. Hashtag fato. A nossa equipe trabalhando desde o dia que a gente chegou. E a gente não para. Estou aqui no espaço da contação de histórias do Sesc comigo, a Nara Kelly, que foi uma das atrizes que participaram aqui dessa ação bonita do Sesc. Mas eu vou conversar com a Nara porque a gente tem um quadro que você já bem conhece, que é o Dica de Filme. E a Nara, que é atriz, uma atriz daqui do nosso estado já conhecida por vocês. Nara, por favor, qual é a dica de filme que você poderia dar para a gente sobre cinema que você gosta muito, né? Então, fica com você. Tem um filme que eu adoro. Chama O Contador de Histórias. É um filme brasileiro que conta uma história verídica de um contador de histórias chamado Roberto Carlos. Era um menino que ele viveu na Fé Bem durante muito tempo e ele fugia sempre. E ele foi adotado por uma francesa. E essa francesa, ele muda completamente a vida desse Roberto Carlos. É um filme interessantíssimo para toda a família. É um filme livre, apesar de não ser infantil. Mas é um filme que eu acho muito necessário, assim, para todo mundo assistir. Muito legal. Assistam O Contador de Histórias. Tem menino que sai do caminho, Marquinhos. O Roberto é um desses. Ela tem o tom de saber ouvir. Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra! E a sua mamãe? Mãe! Você nunca mais viu ela? Mãe! Santé! Você quer entrar na primeira turma, é? Vai ter que fazer um teste. Roberto Carlos escreveu sua história, contando muitas outras. Olha pra mim, no meu olho. Isso! Ai, eu morro de medo dessa história, Margarita. Isso te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É a história. Acha que ela vai te adotar? Eles vão me pegar. E a madame vai ter que botar pra França? O mar? Vai logo, alê! O Contador de Histórias Agora tá rolando um assalto poético. O que é esse assalto poético? Vamos acompanhar de perto. Tá aqui a menina do Sesc. Vou pedir aqui pra ela explicar. O que é esse assalto poético? Na verdade, é uma brincadeira em que a gente propõe pras pessoas que elas escolham um poema e aí a gente vai recitar alguns poemas selecionados ou que elas joguem. E aí esse jogo é uma construção de poema coletivo com as pessoas que estão aqui. Como eu participar? Como faz? Claro! Estamos falando sobre amor. Como eu posso falar? Ó, estamos querendo participar aqui. Quero participar. Como é que é? Como é que é? Um jogo ou uma poesia? Uma poesia. Então, recite uma poesia. Uau! Pensava que era mais fácil. O sonho encheu a noite extravasou pro meio-dia encheu minha vida e é dele que vou viver porque sonho não morre. Aê! Afundo um pouco o rio com meus sapatos desperto um som de raízes com isso. a altura do som é quase azul. Manuel de Barros. Gente, dando sequência aqui ao Flipimpa caminhando pelo espaço tem a Bibliossesca, a sua biblioteca volante e tem gente aí dentro já que eu estou vendo. Vamos invadir aqui a área ver o que o pessoal está lendo, o que eles estão curtindo. são crianças. Vamos lá, aqui dentro estou vendo que a meninada pequenininha, tudo. Vamos ver o que essa meninada está lendo. Olha só ela aqui. O que você está lendo aí? Gibi da Mônica? É. Você gosta de revista em quadrinhos? Mais ou menos. Aqui também estão lendo o Gibi. Ela está lendo um livrinho aqui. Que livrinho é esse que você está lendo? Suando que chega. Você gosta de ler? Gosto. O que tipo de livro você gosta mais de ler? Sobre que histórias? Quais são as histórias que você gosta? Da Mônica, da Barbie, Fada, Princesa. Está lendo o Chico Bento aí? É. Chico Bento é legal? É. Ele é divertido. Vamos seguindo aqui mais. Tem um grande ali, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o que ele está lendo. Ele já está lendo, é Mickey, essa. E aí, você já tinha lido a historinha do Mickey antes ou foi a primeira vez? Primeira vez. Está achando aí da história? Muito legal. É, né? Sobre o quê? É sobre a antiguidade, quando existia o faroeste dos cowboys. Você gosta de história de antiga, assim, história antiga sobre o faroeste, essas coisas? Tiroteio. Ai meu Deus, que medo. Então, tá bom, é isso, gente. Aqui é a biblioteca ambulante, é a biblioteca volante, isso, a biblioteca volante do Sesc. Ela fica andando pela cidade, e aqui no Flipipa não seria diferente, ela também veio para proporcionar a leitura gratuita para crianças, jovens, adultos, quem quiser, é só comparecer. E o pessoal compareceu, viu, no Flipipa 2015. Tá aí, todo mundo lendo. Muito bem, criançada. O que significa ler para você? É sabedoria. É sabedoria, mas é para dar um futuro melhor. Esse é o quarto ano que o Sesc participa do Flipipa, eles entram com ações voltadas para as crianças e também para os adolescentes. Aqui comigo está a Carol Vieira, que é a gerente de produção de cultura e lazer do Sesc, que vai falar um pouco sobre o que rolou no Flipipa 2015. Hoje o espaço é maior, esse ano foi bem maior aqui no Espaço Pipa, o PNR. Queria que você falasse um pouco o que rolou nessa Flipipa. Oi, pois é. O Sistema Fé Comércio, através do Sesc, pelo quarto ano, está participando do Flipipa, com ações para o público infanto-juvenil. E nós trazemos de contação de histórias, oficinas de brinquedo, o cinema, que é o Cine Sesc. E nós também estamos com a nossa Biblioteca Itinerante, que é um caminhão que tem 3 mil livros de arceio. Assim, no caso, o festival é no Eva Mirada, não é isso? É um festival que vocês trouxeram, isso é novidade. Isso, nós estamos com o Cine Sesc, com essa amostra do Eva Mirada, que é para o público infanto-juvenil. Além da Patrícia Barbosa, o César Ferrario também participou do Ação e Incentivo à Leitura aqui do Sesc. E ele vai dar uma palavrinha agora para a gente falar o que foi discutido com esses adolescentes, esses jovens, até alguns adultos também, César. O que você trouxe aí para acrescentar para esse pessoal aqui no Flipipa 2015? Bom, eu acho que eu trouxe minhas experiências enquanto história de vida, que se confunde com a própria história do meu grupo, que é o Clowns de Shakespeare, e recentemente com a minha experiência da escrita dramática, que veio a virar livro, além de ser peça de teatro, lógico. E no início eu confesso que eu fiquei um pouco até preocupado, achando que haverá um ponto de encontro, de diálogo, mas pelo menos da minha parte eu fiquei muito feliz. Os jovens muito ávidos, interessados também por informação, cheios de perguntas, e acho que isso só vem a confirmar a importância de um evento como esse. Exatamente. Então um pouquinho sobre o seu livro, ele já está sendo vendido? Ele está sendo vendido tanto na internet, no site da Fortunela, que é a editora, quanto nas livrarias de Natal. Chama-se Guerra, Formigas e Palhaços. Por se tratar de uma escrita dramática, ele teve o intuito primeiro de ser espetáculo teatral. O espetáculo hoje está circulando no Brasil afora, eles estão no Rio Grande do Sul, seguindo para São Paulo, depois Curitiba, que é o grupo Estação Teatro. E só depois, a posteriori, que o livro, agora há dois meses atrás, que a gente resolveu transformar em publicação, para fugir um pouco da efemeridade do teatro e ficar lá fixo de forma concreta, e então o texto virou o livro. Então diz de novo o endereço do site? É www.fortunela.com.br Ok, muito obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês. Gente, e aqui o Dionísio Otena, que vai falar um pouquinho sobre essa edição, sexta edição do Flipipa 2015, ele que é um dos organizadores do Flipipa. Dionísio, fazem um balanço, ou seja, público, bateram margem de público do ano passado, o pessoal que vocês trouxeram, novidades, teve festival literário para criança, o Pipim, né? Flipipim, é isso? Fala um pouco aí, como é que foi? Obrigado pelo espaço, realmente nos surpreendeu esse ano, porque nesse espaço aqui, no Pipa Open Air, um espaço muito maior do que nas outras edições, com estacionamento amplo, com espaço gourmet, com cinema do Cine Sesc, uma tenda maior também, ou seja, a partir do momento que a gente conseguiu um grande espaço na Pipa, era a tendência de que houvesse também um aumento de público, que era uma demanda reprimida que a gente tinha. Como você disse, desde a parte educacional, com o Pipim é literária, com as escolas, com a contação de histórias aqui, com a parte educacional, como eu falei, mas também os debates literários, nomes como Jardes Macalé, como Antônio Cícero, como o próprio Jorge Maltner, os nomes locais também, Vicente Serejo, Tácito Costa, ou seja, as editoras também, Sebo Vermelho, Jovens Escrivas, foi um grande caldeirão de muitas ideias, de muita plural, como a gente diz, um evento plural, e que bateu os recortes, como você disse, até da expectativa que a gente tinha. Que maravilha! E aí eu queria que você falasse, a gente fez uma imagem lá de fundo, do Flávio Freitas, fez um painel bem bonito com o Mário de Andrade, né, e o Chico Antônio. Eu queria que você comentasse um pouco sobre os dois. Isso, é, todo o, digamos assim, que o principal mote desse ano foi essa, o Eduardo Jardim, que foi um dos palestrantes do primeiro dia, ele é o biógrafo de Mário de Andrade, e justamente esse, o fato do biógrafo de Mário de Andrade vir ao Flipipa, a pipa hoje que fica em Tibau do Sul, mas numa época isso aqui foi tudo goianinha, onde Mário de Andrade esteve no final dos anos 20 e encontrou esse grande coquista, Chico Antônio, e que veio até aqui ao Estado pela amizade que ele tinha com o Camaracascudo. Então, acho que a obra ali do Flávio reflete bem esse encontro aqui no engenho, no canavial, entre o Mário de Andrade, esse grande nome da cultura brasileira, e nosso Chico Antônio, né, que na época até Mário de Andrade disse que a voz de Chico Antônio valia por mil caruzos. Caruzos era o maior tenor da época, né, era tipo Luciano Pavarotti daquela época, era o homem mais famoso da música mundial nos anos 20 e 30. Então, por aí você tem a ideia da dimensão desse encontro que Flávio, com sua pintura, conseguiu retratar muito bem. Flávio, com sua pintura, E esse foi o nosso especial Flipipa 2015, espero que você tenha gostado, se inspirado com as histórias, leia mais, gente, é muito bom ler, nossa, eu gosto muito de ler, faça isso também. Lembrando que nós estamos esperando a sua ligação, tá aqui o telefone, o contato da redação da TV Assembleia, o e-mail também, nos siga nas redes sociais, estamos esperando a sua opinião, a gente fazer esse programa com a tua ajuda, ok? Bom, pra terminar, vamos colocar um trechinho aí do que rolou na abertura do Flipipa, onde rolou o Assembleia Cultural Itinerante, porque a Assembleia Legislativa também apoiou o Flipipa 2015, essa sexta edição. Te deixo agora com tudo o que aconteceu com os shows de Coco de Zambê, foi muito bacana, curte por aí, a gente se vê na próxima, tchauzinho. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta